O doutor mandou eu ir embora pra casa. E quando eu tava chegando perto da minha casa, ela desencaixou. A gente veio correndo pro hospital. Quando chegou aqui, eles só fizeram a cesariana de emergência, porque os batimentos dela estavam 110. O colo do útero tinha rompido junto com a bebê. Aí eles tiraram ela e já estavam praticamente mortas. A bebê da Tuane recebeu o nome de Eloísa. Ela é a caçula de três irmãos. Foi planejada e principalmente muito esperada. Nasceu com quase 4 quilos e 53 centímetros. Agora a neném tá internada, gente, aqui na UTI do Hospital Regional de Santa Maria, há mais ou menos 15 dias. A médica chegou a dizer que a criança tinha sofrido morte cerebral. Mas isso ainda não foi confirmado. Ou ela não pode andar, ou ela não vai conseguir se alimentar direito. Alguma sequela, sim, ela vai ficar. Eu chego em casa, olho o quarto dela montado. Dói muito. Ela não tem movimentos de um bebê normal. O olhar dela é vago. Ela não fixa o olhar na gente. A família acredita em negligência médica e, por isso, decidiu procurar a justiça. A Secretaria de Saúde nega os erros. E, por nota, informou que a mãe não recebeu indicação de cesariana, porque ainda estava com 38 semanas de gestação. E, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, o parto cesário deve ser feito apenas após 39 semanas de gravidez, em pacientes sem complicações, o que era o caso dela. A Secretaria ainda esclareceu que, no dia 5 de janeiro, às 6 horas da manhã, a Tuani foi avaliada pelo médico plantonista, sem apresentar contrações. Por essa razão, foi orientada a voltar para casa. Mas, horas depois, voltou para a unidade com um quadro mais complicado, com o útero rompido. Segundo a Secretaria, a Tuani foi prontamente atendida e levada ao centro cirúrgico, e que nenhum exame poderia diagnosticar a possibilidade de ruptura do útero. Falaram que ela estava com 38 semanas, ela estava com 39 e dois dias. Por que não fez? Agora minha filha está passando por isso, por causa de erro deles.